Fala aí galera, estamos de volta com o detonado 100% de Crash Bandicoot 1 Eu, o meu querido amigo que adora me zoar porque eu morri na Sunset Vista Puma Ó gente, Gabriel é estudante Sunset Vista, ele ainda tem que fazer aquela fase, tá? Só cobrando aí Não precisa me lembrar não Enfim galera, vamos começar agora com a terceira ilha aqui do game, tá? Melhor ilha Enfim, vamos começar agora com a terceira ilha do game Melhor ilha Começando com a Heavy Machinery Eu gosto muito da segunda, mas essa eu não desgosto não Não gosto da segunda porque tem Sunset Vista e Lost City Ah, eu gosto das outras fases também Exceto a Jaws of Darkness, a genérica dela, a normal dela Ó, essa fase Heavy Machinery, ela é bem bacana porque nesse game do Play 4 aí do Crash que irão lançar no final desse ano Eles disponibilizaram duas fases jogáveis, que é a primeira, que é a Instant Island e essa aqui Já disponibilizaram? Não, não disponibilizaram pra download, foi só no evento que anunciaram Se disponibilizassem, a gente já tava aqui, alucinadamente Ah, eu já ia procurar aqui Ó, se liga galera, aqui tem um segredo, ó Nesses dois inimigos, pula bem no meio Sem se fuder igual eu quase fiz, tá? Essa fase não é muito difícil Mas também não é uma fase... Uma volta no parque O quase elevador foi sem mim, mas tudo bem E tem bônus do Nitrous Tem bônus do Nitrous, ok, vou tentar fazer o do Nitrous Eu achei muito bacana no remake que eles estão fazendo Que a partir do momento que você pega o bônus Se você quiser você pode tentar de novo Ele cria... É porque vai funcionar da seguinte maneira, pelo que eu entendi Você tem que pegar as três cabe... Nossa, já é a segunda? Sim, é rapidão Tipo assim, você tem que pegar as três cabeças, vai Do Nitrous, por exemplo A partir do momento que você pega a terceira E algum ponto da fase Normalmente do lado, assim, da terceira Pelo que eu entendi vai ter um portal E esse portal ele pede pra você As três cabeças do Nitrous pra você acessar Se você tiver, você acessa Se você não tiver, você se fode E se você quiser tentar de novo Você pode tentar quantas vezes você quiser Eu achei isso bem legal Mas será que pro do Cortex isso vai funcionar também? Cara, não sei, velho Porque o do Cortex ele te dá um item essencial pro 100% né? Então não sei É, então... Ah, acho que sim Porque pelo fato desse jogo ser muito difícil Tipo, talvez eles quererem Meio que voltar às origens e tipo, trazer pessoas novas pro game Talvez eles diminuam um pouquinho a dificuldade Mas falaram que eles vão ser o mais fiéis possíveis ao original E melhorar em todos os aspectos Assim espero Então tem que ter uma sensitivista dos pontos Não Tem que ter uma... Aham! Tem que ter uma... É... Stormy Ascent no jogo Falando que talvez vão até fazer DLC pro game Nossa... Da Activision, né cara? Não esperaria menos Ah, mas se quiser DLC pra fase diferente, fase nova Eu aceito, velho É mais Crash? Depende Burro! 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 Idiota! Isso, vai falando de sensitivista aí Mano, pior que eu... Eu já fui perdendo aquaco que nem... Água Ai, cara Pior que eu achava... Antes eu passava essas camerazinhas E eu achava que não dava pra matar elas Elas são bem malditas pra matar Tem que bater no visorzinho dessas figadas É Elas... Eu sempre ficava puto Porque eu achava que elas tava me zoando Elas ficavam com aquele... Olhinho lá Fazendo... Free! Free! É tipo... Se fode, se fode, se fode É, vai ter que passar por mim, seu trocha Passa, vem, vem, vem Ai, para de vida mesmo Aqui vamos com calma Que eu não quero perder os A4 Não posso perder os A4 É na Heavy? É na Heavy machine ou na Castle Que tem aquela parte das caixas? Ah, é na Outra Não é nessa não Ainda bem que é na Outra Se fosse nessa Eu não sei não Eu acho que é nessa hein Não, é na Outra Certeza Ah, troca Aquela parte lá é muito feira da puta Mas essa é na Outra Fase Aquela parte, velho Nossa... A gente ainda vai fazendo esse vídeo Então tipo... Vai! Quer dizer... Se você sobreviver Porque só tem fase chata Depois dessas aí As iniciais são legais Tipo... É... Heavy machine, tem a Generator Room Cortex Spar eu não gosto muito não Mano! De novo? Puta que pariu! Visor do caralho Mano! Não sei o que que tá acontecendo Acho que eu também Olha eu Eu achei que tinha perdido de novo Outro aquaco Da mesma porra Vou pegar a vida porque sim Mano! Eu só quero ver quando chegar Depois da Toxic Waste Mano! Que elas fazem ficar pior Com piores né? Esses demônios você não consegue Pular em cima deles né? Eu esqueci isso Não! Você mata Pra você matar eles Tem que gastar uma aquaco Isso Gabriel! Não perde pro bicho Mas perde pro bagulho flamejante Isso! Cara de fogo! Seu trouxa Agora morre pro visor de novo Vai! A câmera zoando ali tipo... Morre! Olha os panelão de... De arroz Panelão de arroz Pra mim poderia ser Panelão de feijão né? Não é tudo suco Não é tudo suco Você ainda tem a sancetivista ainda Não Cê tem! Cê tem! Ó aqui ta o bônus do Gru É aqui Não é da Tauna né? Aqui que aparece tipo Meio que o teletransportador Que eu falei pra vocês Depois eu vou procurar isso O que é? Ó Nossa! Como mandaram um foda-se Como mandaram um foda-se No bônus em 3 segundos Nossa! Tem umas musbakuri gritando lá Vé! Eu vou salvar o jogo Porque se der alguma merda Eu não quero perder Tá ligado? Pior que Chega nessa... Nessa hora Cê tá muito no foda-se Pros bônus da Tauna Eu tô muito velho Tipo nesse ponto... Os do Nitros Pelo menos eles tem um desafio Mas os da Tauna mano Sei lá Tipo Ah! Caguei por esses... Posta de porra Passar direto nessa porra Cuidado aqui Ah! Ah! Eu acho que o do Nitros das caixas Acho que é esse daí Acho que é da Heavy Machinery Na verdade Ah é? Eu... É... Eu não lembro se era nessa Ou se era na anterior Que... Qual que era anterior? Não... Não... Era na do Lost City Lost City eu lembro... É... Eu achava que eu era na do Lost City Eu era nessa Mano... Ai que susto Sem... Eu não entendi o que que aconteceu Mas tudo bem Eu meio que esmaguei o bicho Sei lá É... O certo era você pular em cima dele Pra pegar o aquaco É... Mas tudo bem Eu buguei o jogo mesmo assim Nossa! Ah! Eu não sei nem que... Mano... Esse jogo tá... Tá muito trollador Esse jogo hoje Tá na trollagem master Aqui É que ele tem um... Uma pitada de 3D Iiii... Aqui né? O bônus Não, não é aí não É uma 1 O bônus Ele fica do lado de um elevador Então é logo ali Não, não Ah essa parte velho Parte hardcore pra caralho Se você não pular com cuidado Você toma no pool Em 3 segundos ou menos É verdade É... É aí... É essa caixa aí Ah... Então vamo lá Vai... Agora eu quero ver Eu acho que é esse bônus Do Nathos Que tem o pula-pula das caras É esse mesmo Ai meu deus Eu respiro Ah... Boa sorte mano Agora esse bônus É uma caralha Concentração Vamo lá Se eu der um bell ele morre Não... Não grita Não grita Que eu to aqui Eu to aqui na... Na... No alucinógeno aqui velho Tá piscando Tá piscando aqui velho Não seu cu A sua cara Ah... O meu cu também Eu não to piscando não Não tá? Não Ah... Agora eu quero ver Nossa agora não deu nem pra ver O que tá o... Filha da puta Isso galera Mano é muito difícil Ah eu não perco a clark Achei que eu perdi Não você não perde É só nos outros né Pô... Pô você caiu entre as duas caixas Como que tu conseguiu isso velho? Eu consegui fazer o mais escroto Uhum Ah é só isso É aqui já é o final da fase Que delicia Conseguiu Tem uma caixa de vida na verdade aí É... Eita Nossa Caralho... Mano se tivesse buraco ali velho Ai meu deus Ia virar uma suscitivista a fase Ah... Tem muita caixa de vida Aí eu vou terminar a fase sem querer Essas crianças gritando aqui na praia Ai meu deus Eu tô com 99 vidas É eles tão rindo Tô todos mortos Ah não Ae caralho Ae passou Nossa Diamante de prata também Shit Eu quero diamante colorido É foda que toda vez que você termina e pega um diamante novo Você tem que ficar vendo o diamante passando aí É um... Dois... Três... É um... É um update no save game Foda-se Olha eu já tô em 50% É tá indo bem pô A gente tá jogando é o quê no total aqui? Uma hora e meia do ano? Só no sensitivista? Não, no jogo inteiro, no sensitivista você conta 40 minutos aí Corta, mano, eu odeio essa fase Ah, essa fase não é o demônio, não dá pra pegar a gema nela ainda, né? Não, ainda não Só que a gema dela vem logo na próxima, na... daqui a duas fases Ah, tudo bem, recaga depois, tá surpresa É porque assim, o que achar dessa fase é que ela tem 300 caminhos, mano, diferentes Essa fase se divide em um monte de lugar, velho É, e você tem que fazer o caminho certo pra pegar todos E, tipo, chega no final da fase e ainda tem uma ponte de caixa maldita E não dá pra você usar o... os 3 aquaco literalmente fodem num 3 nessa fase Você tá ligado com o que eu tô falando, né, Puma? Uhum Então, Puma sabe porque ele se fudou pra caralho nesse trecho E eu achei que essa fase era rápida na vez que eu joguei Tudo bem, ela é rápida, mas pode virar um inferno em poucos segundos Qual que é o melhor caminho, direita ou esquerda aqui? O da direita não tem saída, mas tem vida Ah, então eu vou pra esquerda Foda-se, eu ainda tô com 99 Ah, e o da direita tinha um rato mafioso dando tiro Ah, o... que é a folga do Pinstead, né? É Me falava como é que era, Pinstripe potorote Pinstripe potorote Aqui, ó Você é pequeno... quando você é pequeno você fala errado Nossa Quando você é pequeno você fala os nomes errados Eu falava Nishin, TiniTiger, Jingodili Falava TiniTiger É, um visual Ah, aquela ponte aí Mas essa é... tem outra, né? Ou essa é a última? Ah, essa é a última? Não, é a última, essa fase é curta Ah, que sorte, velho Foda-se, não vou nem pular, tá ligado? Essa fase é curta pra quem, tipo, quer passar o foda-se Agora pegar as caixas é meio chato Foda-se Acho que vai dar 10 caixas Ah, 10? Acho que vai dar 20 Meu Deus! 21, o número da sorte Caraca, velho É, não, mas a Boulder Dash você mandou um foda-se também, por isso que deu Ah, olha, sala do gerador Essa dá pra pegar todas, né? Dá, pega o diamante laranja, inclusive Ah, aqui ó, as TVs do Quartel Puta, eu lembrei do Left 4 Dead, velho O Pinstripe e o Bril lá vendo a TV Ah É um easter egg da campanha do Left Essa fase, ela dá um medo Porque, tipo, é toda escura A música é meio sombria Essas TVs com te olhando As TVs com te olhando E, tipo, tem umas bizarrices Tipo, você ouve o eco do Crash girando É, mano, velho Tipo, você dá uma sensação que você tá sozinho mesmo, velho Uma sensação tipo Você tá fudido É E olha que essa fase não é muito difícil não, velho Tem um trecho só que é meio chato, mas... Qual o trecho? Ah, aqui é o trecho da... Tipo... Não, tipo, o trecho, tipo... Aquele trecho que tem os bichinhos rodando e você tem que pular Em plataforma que cai Sei Esses bichos que você não mata aí, esses trechos são meio chatos Ó, essa sessão aqui é foda, ó Não vacilem, ó Cheguem quebrando tudo e foda-se, tá ligado? E sai, porque essa porra aqui, ó Ela cai, ó, se liga É, eu fiquei aí de boa lá Tipo assim, nossa, vou pegar tudo, aí do nada Pum, eu caí e morri junto Você vai pulindo, bonito Eu sugiro quebrar as caixas depois Que fica mais fácil de voltar, né Melhor não correr risco nenhum Nessa fase aqui, mano, essa fase Pesada, né Não Mesmo ela não sendo difícil, mas essa parada de ter Bicho nos elevador que cai assim Tipo, nesses pisos é... isso encheu um saco Essas câmeras aí também não... Olha, quase caí, mano E isso que eu pulei na ponta já Eita Vocês vêem a bosta que é Que... Nossa, esses bichos aqui Amo demônio, velho Uh! Quase cair... Quase cair... Beleza Três a quatro Será que vai ajudar? Nossa, já tá com os três bônus da Tauna Essa fase não é lá muito grande, né? Não, é curta Ela só tem bônus da Tauna só também Aqui é... Tranquilinho 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 Enfim 54% É, você manda um foda Mano, esses bônus da Tauna você já manda foda Seja É mais pra fazer save Super pa... Super pa... Eu lembro quanta folha eu perdi pra anotar essas senhas gigantes do Crash Sabe que eu perdi bastante folha, vai, pra anotar? Eu passei o word do... Isso, Gabriel Parabéns Parabéns Burro Filha da puta É, você perdeu folha nisso, né? É, perdi folha, enfiando no meu cu do tanto que eu li essa merda Oh, mano, não é pra usar troca, não Na moral, é... Voltando Que eu tava falando isso da minha morte Para de rir das minhas mortes Hahahaha Ai, caral... Continui Continui Hahahaha Hahahaha O jogo que eu perdi muita folha anotando password foi o Hércules do Clenho, velho Aí ele fala assim, tipo, o jogo que eu perdi muita folha ele morre de novo Hahahaha Mano, para de gritar, mano, de criança do demônio Hahahaha Cês tão ouvindo aí Hahahaha Não, mas... Eles tão rindo das suas mortes? Não Não Se rir, eu mato tudo Hahahaha Nossa, eu achei que ia pegar a caixa da frente e a de trás ia ficar Ah, agora... Hahahaha Pior que você não morreu, nem na parte que, tipo, é mais propícia morrer, tá ligado? É, então... Eu sou um escroto Eu sou um escroto Eu sou um escroto Ui 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 Uuu Essa parte dá um desesperinho mesmo Uuuu Câmera maldita Cê perdeu muito Não Não Hahahaha Mano, eu me fodi aqui, né? Por causa que eu tava com os 3 aquacoaco Ah, vai na confiança, Gabriano Espera não que não vai acabar Hahahaha Aí vai lá e... Piuum Morreu Esse era o meu pensamento Agora eu vou esperar Essas partes que me irritam quando eu ver esses bichinhos aí, velho, rodando Eu vou esperar, mas eu vou esperar 3 horas essa porra aqui, velho Tô nem aí Todos A gente vai ficar tipo 10 minutos só no aguardo aqui pra passar os bichos Ah, a parte final dessa fase que eu não gosto Como que é a parte final? É igual da Heavy Machinery, cê tem que pular os canos Puta merda Ah, é verdade, mano Aí tem cano de fogo Nossa, mano Caralho Só que ali pelo menos era de lado, cê conseguia ver Agora aí não, aí é de frente, velho É um pouco mais chato Ou seja, eu me explodi, né? Eu me explodi de lado Não, ainda falta um pouco de paz ainda Ó, essa parte é chata por causa do último bicho, olha a velocidade dele É verdade O bicho tá no nitro lá, velho É, ele tá na chapada Nossa, só levou o hit Ah, é muito difícil passar por ele, velho Tipo, na precisão assim, é muito treta Meio que caguei agora Nossa, eu não deveria ter cagado, né? Tem um esquema que cê pode jogar a câmera lá nessas TNT aí Ah, é? É Uhum, só que não é sempre que funciona Ah, então Então vamos no confiável aqui Porque eu não tô me garantindo muito não nessa porra Ai, agora é o final já É o final? Uhum Nossa, nossa, nossa Crash, pelo amor de Deus Capricha nessa porra Pelo menos a plataforma não vai tão rápido, né? Fica aqui na ponta Ah, é, nesse final é de gelo Ah Nossa Nossa, até Ah Ah Quase 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 Nossa, que bom Eu vim Ae Gente, não repara não Vocês que não me conhecem Só tão me conhecendo desse canal Eu sou assim mesmo, tá? Diamante e laranja Uhum Taraba Taraba Foda Agora é a fase que o Gabriel adora Toxic Waste Ai, mano Essa fase não vai prestar, mano Pior que nessa fase o bom é entrar com dois Aku Aku já, mano Já tá Essa fase tem diamante azul no final, né? Tipo, você passa ela Porque quando todas as caras sem morrer você pega o diamante azul tipo E vai usar pra Jaws of Darkness também, então É, eu sei Recomendo que você pegue o diamante agora Pra não passar estresse depois, né? É, até É, justamente, mano Essa fase você... Eu acho que você vai dar rage nessa fase Ah, você acha? Eu tô com certeza Tipo, você luta, tá ligado? Pior que a fase não é cumprida, só que tipo... A pior coisa são os barris que pulam É a pior coisa, é o que fode essa fase É, essa parte ainda é tranquila Acho que é a partir do próximo que vai ter barril que pula É Acho que são quatro ratos mafiosos Nossa senhora É, a partir daí já vem os barril que pulam intercalado com o amarelo Aqui já começa a fuder já Ah não, não é aqui não Não é ainda? Não, não É depois, é depois Ah, então são cinco ratos mafiosos então Obrigado, me anima muito Não, porque tipo... Não, porque eu sei que tipo... A partir do primeiro que lança esses barril pulando tem mais um só Ah, tá É esse menino É, o problema é que o último ele só joga barril que pula Cara, eu precisava muito de outra quatro, né? Você não tem noção Aqui começa a putanizar assim É, é agora, agora começa Mano, é muito chato pegar o timing desses barris, velho O timing é onde ele cai, né velho Pois é, mano É difícil, velho Que legal, olha essa merda Nossa, eu dei cagado Calma, muito calma aqui Joga esse barril no seu cu, filha da puta Hum Desculpa Desculpa Agora é o último, o último eu quero ver O último ele só taca o barril que pula Ou seja, tomei no cu com um diarreia, né? Agora... Chacenda igual na reia Nossa Porra 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 Filha da puta Filha da puta Ai meu deus Ai meu deus Cê não morreu nem pro barril, velho Cê caiu na poça de caca de nariz, velho Ai meu deus Puta que pariu Meu beluga até saiu burro mano não ta saindo o alarme do carro não né tem um carro com alarme aqui na minha rua burro ta saindo não ai obrigado caralho vontade de descer e dar um tiro nesse carro que pariu parou pelo menos não é aquele alarme da car system eu to um pouco me fudendo tanto pra esse bônus da tauna então joga a ultima careta o bom de você pegar aquele bônus é que ele reseta o barril então você pode prosseguir um pouco da fase sem barril é uma vantagenzinha que você tem mas se você não quiser quiser mandar o foda-se cacete meu nossa eu to sem aquaco ou to com aquaco aqui nossa ta sem eu perdi você morreu lembra mas era pra pegar um ali atrás será que você jogou fora mano se eu joguei fora eu sou um culo eu sou um trouxa eu acho que você jogou fora porque eu não to vendo nenhum aquaco ai não agora vem agora vem os barril pula nossa você quase se você quase se tacou na poça de novo essa é minha vida pelo menos dessa parte eu meio que decorei aonde que cai essa bosta é o problema é o ultimo o ultimo ele só lança barril que pula é se fosse pelo menos tipo é um sim dois não sei lá até ajudaria mas se não é todos que pulam eu sei eu sei vamos com calma porra você deveria ter pegado as caixas atrás antes não dava velho não o barril ele não cai ali na parte das caixas não ele não cai ali só que tipo se tem que pular pra... só cai no tênis ai meu deus que inútil velho o pior é que você vai ter que voltar agora pra pegar aquelas caixas lá só que tipo o barril não cai ai certo mas se você pulasse na hora que o barril tava vindo você morria então acho que aqui não cai né não ai não geralmente onde tem essa plataforma do lado ele não cai não eu vou fazer diferente calma eu vou pegar o lugar certinho onde esse que cai aqui ele não cai né não nossa eu poderia ter terminado agora não basta morrer esmagado ele cai na poça de caca ainda nossa ai meu deus toxic waste eu adoro essa fase eu amo isso eu adoro pra caralho velho eu adoro não sei como eu esqueci né pior que eu já passei errado é porque eu esqueci duas caixas nessa fase eu não sei como que eu esqueci eu lembro mano eu não sei como eu falei como assim eu acho que eu sei o que que foi aliás eu não sei se eu acho que você jogou fora nossa então eu sou um trouxa ou você perdeu em algum barril mas você não levou o hit eu não lembro se eu tomar no hit mas tudo bem o que importa é que estamos de volta eu já sei o padrão no final agora da pra terminar é o problema agora é você chegar no final não faz me anima um pouco por favor ta bom você ainda tem ação se ativista faz morrer ai ó animou ta vendo to vendo como animou só de pensar eu já quase faleci ai meu deus ai ai ia perguntar se eu não fez bônus atal eu esqueci que você se matou lá no final ai meu deus aquela morte foi muito feita os carros o restinho caindo lá em agora eu sou muito fodas pra tudo cê vai cê vai no bônus cê vai no bônus ou vai mandar o fodas pro bônus não vou no bônus bônus me da uma ajuda pelo menos é ele reseta o barril isso que vale aqui é foco força e fé velho aqui é 3 aqui é 4 f é foco força e fé e foda nossa aqui é que eu corto o barril né ai nossa eu deveria ter corrido direto eu sou burro 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 idiota do caralho ai meu deus de tempo pra caralho eu vou pegar um barril sabia levou ah ele não cai aqui ele não cai tá vendo só que cê não pode pular na hora que ele passa né pra quebrar as caixas vai mimar tá então mano eu tenho que ser rato aqui eu tenho que ser mais rato que esses ratos relaxa no bônus e quando voltar cê já sabe sai correndo então eu vou morrer no bônus porque se eu morrer pelo menos eu vou pegar de novo né caso precise se eu vou morrer no bônus é foda ah recebe só essa culpa porra do caralho tomando seu cu seu rabo ele acha que ai pelo menos ele não vai calma respira galera respira pra caralho ai ele pensou ele morre e cai na posse de novo ai ele morre na posse Ele r N Head no arpe 1 e cai na posse isso vai jogando zika mesmo aieee Ele mor getu de novo? Nao ele esqueceu uma caixa burra ha ha Pelo amor de deus, corta isso É sério, que cacho que esqueci, véi Isso não vai prestar, véi Isso, Gabriel Isso, Gabriel Ai, meu deus Mano, eu ia rir muito se no Yugi eu tivesse uma carta que parecesse esse rato que fica atacando o barril Tipo, rat barrel Rat barrel Se você chegar no final, ia faltar uma caixa que pônei minha Você vai chorar? NÃO Ai, meu deus Sério, eu não sou mais nada NÃO Tô mandando um 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 Sério Tô mandando um Não, cê tava no início, cê tava no início, véi. Eu amo essa fase mais que tudo na minha p... Por que cê padeu? Para de morrer pra Gozma, véi. Porque é que cê não tá morrendo pro rato, cê tá morrendo pra Gozma. Tipo a Gozma é em volta da fase. O cara vai lá e cai, véi. Parece mijo. Mijo verde, véi. Mijo verde, por favor. Pode mijar esse, véi. Pode ser um problema. Chupa, chupa, chupa. Aí vai faltar uma caixa. Agora não vai. Agora não vai faltar. Não vai. Meu Deus do céu, gente. Vocês não tem noção da quantidade de bosta que aconteceu. Literalmente bosta ali só caiu na Gozma de bosta lá de mijo. Eu nunca vi alguém cair tanto em mijo, velho. Eu nunca vi. Ai, meu Deus do céu. Nossa, isso não... Isso não ficou bom, não, véi. Minhas costas tão doendo, véi. Ó. Vamos agora pro outro chefe. Mal começou aí de eu já tô querendo morrer já, véi. Pelo menos... Agora vai. Pelo menos passar uma toxic waste fica menos mal. Eu adoro esse chefe, véi. É muito da hora. Ai, meu Deus. Sabe o que eu gosto? Eu gosto do fundo dele, que é uns mijo. Ai, se fuder. Toma, detonados. Vai tomar no seu... Eu não. Esse chefe, pelo menos, é bem fácil. É só dar umas porrada nele no momento certo. É. Ah, lembrei o que eu fazia. Eu entrava no chefe do pinstripe e ficava entrando e saindo. Porque você... Um truque... Ah, você ganha dois aku-akos. É. Se você dar start e select aqui, mesmo você saindo da fase, você ganha um aku-aku grátis. Ó, agora ele vai começar a pular no meio. Não vai dar pra atacar ele aqui no caminho entre um lado e outro. É, agora tem que esperar me emperrar. É. Ó, se liga. Emperrou, atacou. Agora você fica ligado que o último vai ser lá no meio. Ele vai quebrar o mijo-verde e a gosma lá. Não, para. Que preconceito com o mijo-verde. Mijo-verde parece milho-verde. Ai, meu Deus. Ai, beleza. Pior que, às vezes, esse último hit buga. Já aconteceu de eu... Já aconteceu de eu... Já aconteceu de eu girar, girar e não acertar ele. É. Pra ele passar reto, né? Agora derrai-grote. Essa precisa de gema? Não. Tem o segredo atrás. Não, sem liga, galera. Aqui tem o segredo atrás. Olha que maldito, ó. Uma, duas. Ai, você vai pulando de duas em duas. Certo? Beleza, certo. Quatro caixas. Ai, você vai e morre. Nossa, o pior é que o Gabriel tava com 99 vidas. Ele perdeu um monte na Toxic Waste. 96. Esse que eu peguei é o agora, tipo... É, Gabriel. Eu tava com 93 vidas, provavelmente. Por aí. Bom, essa fase... Você tem uma noção? A High Road tá me relaxando mais do que a Toxic Waste, velho. Não, essa fase é... Eu gosto das fases da fonte. Tá to... Eu não vou nem comentar. Eu não vou nem comentar. Eu tô com o meu jogo. Ai, por sorte. Você não tinha pegado o checkpoint. É, por sorte. Tava lá na frente. Tá, vamo lá. É... É, mas a pior é que eu realmente gosto da Toxic Waste. Fase do demônio do caralho. As únicas fases que eu odeio são as do escuro e a... A sensitivista e a variante delas. São as únicas que eu não gosto. Ah, então estamos quitos. Porque a Toxic Waste é a fase que eu mais odeio em todo jogo. Na moral. Na moralzinha. Não, mas eu amo. Essa é a no escuro. Não, a no escuro eu realmente odeio. Mas a Toxic Waste eu gosto. Então, a gente chega num consenso contra a fase do escuro, então. Ó, essas tartarugas aqui do demônio, elas ficam até flutuando no ar. Parece que você fizer um esquema certo. Mas eu não vou fazer isso que eu vou arriscar morrer. É, já pegou a checkpoint. É melhor não fazer mesmo. Tem passagem secreta? Tem um... Não tem um caminho secreto por aqui? Você lembra onde fica? Ou é caminho de gema? Não, é... É na outra fase. Ah, tá. Então essa aqui é só terminar de boas. Aliás, eu não lembro se essa fase pede vermelho também. Porque... Não, não. Vai passando. Eu acho que não. É porque a gema vermelha você pega na Slipper e... Ele clica... Ahahahah! 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 Vai começar de novo! Essa putaria que ele vai começar a morrer que nem um... Esse maçã... Ahahahah! Ai meu deus! Mas... Gabriel, eu amo esse jogo! Eu amo esse jogo de paixão vei. Ainda mais da Toxic Waste! Minha fase favorita da escrever. Mano, já que eu tô favorita... Vou fazer uma carta pra Activision... Pra ela incluir uma Toxic Waste parte 2 pode ser? Não, não. Ah, por que não? Por que não? A parte 2 é o caralho. Ah, nossa. Mano, olha isso, velho. Olha o pato que eu fiz na corda. Eita, pô. O que que aconteceu? Eu caí na corda. Eu buguei. Ai, meu Deus. Obrigado. Quando você tenta fazer o treco da corda, a gente não consegue. A gente morre. É. Agora, quando é sem querer, vai, né? Uhum. Aí dá pra você escorrer direto na corda. Tem um truque. Eu posso ver vídeo de... Olha, agora eu tomei no cu. Na verdade. Você mata a tartaruga muito perto de cá, você se fode, mano. Na verdade, tem um problema também de andar na corda que, tipo, tem uns vãozinhos ali, né? É, quer ver? Eu vou tentar fazer o esquema da corda. Quer ver? Tem um vãozinho. Aí, ó. Tá vendo que tem um vãozinho assim que passa entre as duas cordas centrais? Uhum. Se o Crash relar naquilo, ele escorrega e cai. É. Então você tem que ir meio que pulando. Ó, eu vou tentar aqui. Vamos no outro aqui, não. O que é foda, você tem essa corda? É, você tem que tentar antes do checkpoint. Tá, vou tentar aqui, né? Ó, consegui. Foi bem aqui, né? Foi bem. Tá, agora falando sério. Ó. Tem que fazer... Tem que subir tipo aqui, ó. Aí você vem correndo. É, você não pode relar nessas divisóriazinhas. Nossa, você quase foi embora. Quase foi junto com a cara. Você quase foi junto. Não, tem que voltar com o estilo, né? Então vamos voltar com o estilo, ó. Uh! Não, não assim. Ah, viado. Vai morrer, então. Não, não fala isso não. O que é que eles vêm? Tô vindo morrer, pelo amor de Deus, velho. Morri demais. Ah, já parou de rir das minhas mortes. Não, na Toxic Waste, isso porque não veio as fases do escuro. Eu quero só ver. As fases do escuro. Nossa, aquilo ali não vai prestar, velho. Mano! Como assim, velho? Tá tomando o cu, velho. Como assim, velho? Eu entendi que bosta que aconteceu. Mano, tô ficando irritado. Tô ficando irritadinho. Vai ver que quando a gente fica puta é que o jogo começa a trollar mesmo. É, a gente fica puta e o jogo começa a irritar de propósito, parece. Vai tomar no cu. O que foi? O beluga, eu achei que ele ia entrar e xingar, velho. Não, ele saiu, velho. Ah, tá. Então tudo bem. Só espera que daqui a pouco ele volta. Volta só no burro, velho. Ui! Aê! Ah, esse aqui, né? Tenta matar a tartaruga bem na ponta aqui, ó. Pra garantir isso. E tenta não renar. Não renar. Tenta não relar nela, tenta não relar nela quando ela estiver de pé, porque senão você morre. Aqui, ó. Quase. Quase me fodiu. Tá, aqui eu não tinha chegado ainda, né? Porque tem vida aqui. E tal, né? Nossa, aqui vai ser um pouco mais funk. Aqui tem o pumba ali correndo, né? Ah, é o javali. Mas eu acho que ele não vem nessas primeiras de madeira. O Gabriel, eu amo essa fase também. Ah, eu adoro. Que paixão. Tô adorando jogar ela aqui. Várias e 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 várias vezes. O pior é que a musiquinha dela é mó legal. É, a musiquinha é legal mesmo. Tá fácil também. Não. Não, ela é zi. Ai, meu Deus. Nesses momentos, qualquer fase é uma bosta. Nesses momentos, qualquer fase é uma bosta. Nossa, eu posso esmagar tua caixa, velho. Nossa. É a caixa de metal lá, matando o Crash. Oh, oh. Foi. Ih, acho que foi muito pra trás. Pera. Calma, não vai pro buraco não, filha da puta. Não pula por cima da tartaruga não, ô marsupial do cacete. Vamos. Vum. Pior que cê caiu no meio das duas bagaça que, tipo, não fica de pé, velho. É, velho. Foi exatamente lá, no ponto certo, velho. Ah. Não, na moral, corta. Vamos cortar. Não, não, deixa eu. Corta. Não. Nossa, que caralho. Não, mas foi quase que cê fez bosta. Agora não vai cair no... Vai cair onde? É, então, né? Mano, cê caiu, sério, velho, de novo, no... Eu quero só... Vai, vai, é verdade. Eu já moro. Não, mano, não. Cê fez de propósito aqui, na moral, velho. Eu juro, velho. Mano, meu rapaz. Mano, 88 vidas, velho. O Gabriel tava com 99. Ele perdeu mais de 12 vidas só nessas fases, velho. Que você caiu... É, você morreu aí, ó. Tá aqui, eu já... Cê acabou? Ah, agora é fase nova, velho. Eu odeio esses bagulho de gelo pra caralho. Caralho, eu quase fui junto com essa merda. Isso. Vem de dois em dois que é melhor, mais seguro. Por favor. Ah, isso não pegou bem, não. Não, parecia que tinha um orgasmo que menino. Isso não pegou bem. Ó, tem uma caixa escondida aqui, ó. Caixa bem filha da puta aqui. Uma vida pro sinal. Eu fui esperar, quase podido. Aqui já é o final, né? Não. Pior que ali não era o final. Ai, tem que guardar. Não, já vali. Ai, meu Deus do céu, velho. Não, vai na fé, mano, que cê passa. Ele não quer confiar, tá ligado? Eu falei. Se tivesse ido, eu falava. Sua piada foi bizarro. O que que aconteceu? O que que aconteceu? O pior é que o mano... Eu acho que a fase termina quando eu ver um monte de tartaruga numa... Não pulou! Ai, meu Deus. Isso foi mentira, isso aí, mano. Você morreu pro rabo dela. Tô com calma. Não tô com pressa. Não tô com o mínimo de pressa. Gabriel, se acalma nessa piroca. Calma. Eu vou rir... Mano, eu vou ficar triste se você deixar o macaxe pra trás. Nossa, velho do céu. Pega essa porra desse... Nossa. Felizmente é a última parte. É a última? Sim. Aquele lá da monte de tartaruga, lá é o final da fase. Passou ela, você acaba a fase. E a tentação que eu tô de fazer um save state nessa bosta, velho? Eu não vou fazer por vocês, hein, velho. Meu Deus. Como ir para o limbo e além? Ó, concentração agora, hein? Eu falo concentração, o cara vai direto e morre, velho. Mano, eu falei, calma, se... Vai na fé que você passa, ó. Vai na fé que você passa. Ah, ele foi sozinho. Tá bom, eu não vou... Não é mais o Chase ligar, mas ele não vai... É um mês de... Não, não, não. Não, não, não. Milhote de cruz, cara. Milhote... Milhote de cruz, cara. É foda. Milhote de cruz, cara. Ai, cacete, velho. Milhote de cruz, cara. Aí está o final. Só ir com calma. Ô, velho. 79 vidas. Eu falo pra você ir na calma, velho. Ah, eu voltei quase já no começo, já. Não, mas cadê o desafio? Desafio, desafio, desafio. Cadê o desafio? Eu tô tomando com você, desafio. Cadê o desafio do sujeito de cruz, credo? Ai, com calma, desafio. Vai com calma que agora você... Mano, é só se... Mano, toda vez que eu falo que você vai passar, você morre, velho. Que fofo. Não, mas isso é encorajamento. Você não queria encorajação? Encoraja... Ei, puta. Para de pular nessa boca. Meu Deus. É, vai ser um tampo. Um tampo de... Não! Ah, se... Fora não! Não, não! Fora não! Agora eu sinto que você vai passar. Cara, que parou! Ah, cara de putão! Respira, calma. Um, dois, três. Beidou! 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 Ai, meu Deus. Passou! E não era o final ainda! Aleluia! Meu Deus amado da puta que pariu! Já pensou lá, tipo, esquecer uma caixa? Nossa! Sério. Eu tô muito... Eu jogaria essa fase de novo sem CVState. Quer jogar? Eu trago aqui, você joga. A vontade aqui. Eu prendo você num quarto aqui, amarrado pelas pernas, você fica jogando o dia inteiro isso aqui. Eu hackei o jogo pra deixar só essa high road aí pra você. Ele leva todas as faces, ligado? Só fica derrigue e roade. Derrigue e roade. Ai, meu Deus. Chegamos na Slippery Klimb agora. Nossa, é um milagre não ver ponte. Nossa, velho. Que alívio. Eu nunca achei que eu ia falar isso, mas que alívio de estar na Slippery Klimb. Puta que pariu! Gente, vocês não têm noção. Vocês viram só essas montagens de morte, mamãe. Mano, quanto tempo a gente tá aqui, Puma? Uma hora? Uma hora e pouco. Uma hora e meio, eu acho, já, hein? Só na high fucking road, mano. O Gabriel vai jogar ela de novo, só que sem save dessa vez. É, vou. Ah! Filha da puta, filha do puto. Filha da puta. Filha da puta tiranha. Vem. Sem bônus, sem save, sem quebrar nenhuma caixa. É o desafio final. High road, sem... Não, tudo bem. Voltei no começo. Não, sem quebrar nenhuma caixa não tem graça. Tem que ser quebrando todas as caixas, derrubando todas as telhas e jogando todas as tartarugas fora. Nossa. Bom, Slippery Klimb é... É aquela fase lá que não tem variante, porque a variante dela foi deletada. É, por ser extremamente difícil. É, se bem que depois da high road, não sei não, hein? Pode vir... Pode vir até uma variante da Storm Ascent. Eu quero desse fogo, tá ligado? Eu acho que pode vir até uma Toxic Waste 3, hein? Ah, pode. Você tá me bugando um pouco, velho. Ah, consegui. Deixa eu ver. Ah, tem uma parte aí que é muito chato. Não, na verdade tem um jeito mais fácil de fazer isso, né? Que parte? E não, tipo, tentar dar o suicídio. Mas esses bracinhos é foda, velho. Esses bracinhos pegam quando você tá me esperando, velho. Esses prisioneiros do caralho aí. Eu nunca morri pra esses braços aí. Eu já morri já, velho. Já me pegaram, já. Ui. Para, Dawa, que bugado do cacete. Ah, esses... Eu já morri por uma vez por esses braços. Senão que eu pulei bem em cima dele e ele me matou ainda por cima. Nossa. Aquela vez, eu juro. Eu falei, ué. Ué. Nossa. Nossa. Ah, sim. Você, parede. Chupa a fase Joseph Climber do caralho. Não, Joseph. Joseph Stalin. Stalin. É, esse Slip or Eclimb é treta também. Lá, tem que subir escalar o castelo do Cortex. É, a gente tá basicamente na lateral do castelo aqui. Por isso tá todo esse clima de chuva e dark, tudo mais. Já tá, tipo, literalmente muito próximos do final da fase. No final do jogo, né? No final da fase. Não, ainda falta só se dividir. Você tem que lembrar isso ainda. Não, não. É a do escuro que tem as cabeças do Cortex. Mano, cuidado com esses... Não, não, não. É a Jaws of Darkness que tem. Ah, a Jaws of Darkness é a do escuro lá, né? Não, é da Temple Ruins. É a da Temple Ruins. Isso, Gabriel. Parabéns. Mas, é, felizmente você já tem o diamante azul. Porque pra pegar a careta do Cortex lá, tem que ter o diamante azul. Essas plataformas é troll, gente. Cuidado. É, essas que tem a rodinha. Esse padrão maldito. Aí, eu já tô na última sessão, já. Vai se sentir que tá usando essas poção do... Ah! Meu Deus! Eu fiquei com medo, achei que ele ia pegar. Ele vai me comer? É um filhote de cruz, credo, isso aí. Filhote de cruz, puta. Olha o pássaro. O pássaro! Não lembra a vida de você. É, não era isso que eu ia falar. Olha o pássaro. Olha o pássaro. Ei. Nossa, quase morreu. Ah, tem bônus do Nitros. É bom lembrar. Esse daí é o último bônus do Nitros. É o último, já? Sim, porque depois vem Lights Out. Lights Out não tem bônus. Aí, depois vem o bônus do Cortex, que é na Jaws. Aí, depois já tá, que é só Machinery. E depois é o Nitros. Só se na Caste ou Machinery tiver bônus lá e dele não me lembrar. Eu perdi o Aquaco. Por causa dessa porra desse bônus. Ele não volta o Aquaco, né? Não, acho que volta. Puta, esse daí é... Esse bônus é filha da puta, esse daí. Esse eu... Eu não sei o que fazer. Eu não sei nem o que eu tô fazendo aqui, pra ser sincero. Ai, meu Deus. Eu não acredito que eu terminei essa porra. Não, sério. A High Road, velho. Nossa, a High Road me defendeu. Isso é bem... Mano, isso é bem mais difícil que a High Road você passou. É, pelo menos, né? Peguei o Aquaco mesmo. Vou pegar o padrão certo aqui. Pula. Pula no pardal bugado. Vem aqui pra plataforma. Diamante vermelho e encomem. Será, velho? Sim. Você vai ter que fechar essa fase no 100%. Você pega o diamante vermelho. Você tem que pular quando ela estiver na esquerda, eu acho. É, desse jeito, né? Desse jeito. Não, não se tacando assim, né? Caralho, do céu. Que isso? Nível de rage. Nível de rage tá mais justo mesmo. Eu acho, assim, de leve. Que agora você passa. Calma a boca, porra. Por que, velho? Eu estou te dando exativão. Eita, porra. Eu estou te... Caralho. Que bugada, porra. Eu estou muito... Caralho. Eu estou te dando incentivada aqui. Não, é. Pra mim, o maior problema são essas entradinhas aí. Tem que sair e tem que entrar de jeito. Tem que sair de jeito. Tem que entrar de jeito. Isso não pegou bem. Não, né? Mas naquela última, não é pra você se tacar, mano. É muito difícil você acertar o tempo da plataforma. Você tem que pular na esquerda ali no elevador. É? Sim. Eu fazia esse de se tacar, mano. Era muito difícil de acertar. Porque embaixo o negócio vai muito rápido. Ah, é realmente. Então, ou você cai no espeto e morre. Ou você cai no buraco. Você morre mesmo. Mas pelo menos, se eu conseguir chegar ali em cima com essa 4, eu já pego 2 e fico um pouco mais tranquilo. Porque esses braços... Aliás, falando... Aliás, falando em espeto, se você cair no espeto, você fica girando sem parar. Porque aí você não morre. Ah, é. Eu lembro disso aí. Ele funciona nessa fase normal? Eu achei que era só na... Não, ele funciona. Mas Storm assente. Ele quase cai no buraco. Não, ele funciona nas duas fases. Hum, bom saber. Eu nem ia fazer isso, não. Eu tava com isso na cabeça. É que você não tá morrendo pra isso, né? Você tá caindo mesmo. Quer dizer, você morreu umas duas vezes, eu acho. É, ainda, né? Tipo, perto da High Road, você morreu pouco. Nossa, perto da High Road, eu acho que tudo que eu morri, vou morrer nesse jogo, eu vou ter morrido. Ah, mas agora o Gabriel passa nessa fase, eu acredito. Vamos torcer, né? É, eu vou torcer ao contrário. Eu sei que eu tô mais alegre por estar aqui do que estar na High Road. Porque aqui, pelo menos, eu prossigo bem na fase, né? E na outra lá? Na outra lá, eu fico parado naquele cara de crux credo lá e... Não, eu vou virar umas tortuguitas lá do demônio. Ai, meu Deus. A tortuguita... Tortuguita é foda, sem culpa. Pois é, velho. Depois de pegar essas tortuguitas, fazer igual eu fazia com as tortuguitas. De comer as patas, a cabeça e depois deixar só o corpo e comer. Ixi, canibola do caramba. Conhece um monte de gente que fazia isso, mano. Mas não, com tartaruga de verdade, né, cara? Ah, com essas aí do jogo, não. Tartaruga de verdade. Tartaruga de verdade é legal. Tá, até agora a gente tá pensando bem. Olha o pão inteiro. Falando que o Gabriel vai passar. Continua com esse pensamento, que tá bacana. Geralmente você fala pra não fazer esse pensamento. Mas beleza. Não vou fazer, porque agora eu tô um pouco mais... Mais calmo. Passando a high road, eu já fiquei mais tranquilo. Irmão, sabe que vai ter que voltar pra high road. Ah, nossa, mano. Não, vou ter que voltar não. Não, a gente combinou, mano. Você falou que... Nem quis tentar. Você falou que tem que voltar todas as fases, fazendo tudo mesmo que você já tenha pegado tudo. Não, pera. O que você falou? Nada. Próximo. Nossa. Quase que eu ia no meio. Ah, esses elevadores. Esses elevadores. Sai lá. Ah, posso que eu pula aqui na esquerda, né? Isso, tipo, quando a plataforma estiver passando, você pula. Ah, bem melhor. Bem melhor. É, tá vendo como é rápido lá embaixo, mano? Você tentar fazer a queda, velho, não funciona isso. Três pardal, velho. É o fim da fase, acabou. Tá vendo? Blipper Climb, considerada a fase mais difícil do jogo, estamos no final, na terceira tentativa. Ah, ele morre pra esse cientista. Não fala isso. Não pensou, velho. Pior que é meio difícil tu morrer pra esse cientista aí. Nossa senhora. Ah, é pior que essa, eu nunca tive tanto, tanto problema em pegar a gema, porque é uma fase, se você for com calma... É, tipo, muita gente diz que Slipper e Climb é a mais difícil, mas eu acho que tem fases que merecem mais esse título. Também acho. A Fumbling The Dark é uma delas. Aliás, falando em fase no escuro... Ah, é, a chave. Não, agora é lights out. Ai, não. Pelo menos essa daí você não precisa se preocupar agora, porque não dá pra pegar a diamante. Ah, não? Não, ele pede o diamante amarelo, lembra? Nossa, que alívio, Bruno. Agora a Fumbling já não é o caso. Eu tenho só o laranja, né? Eu não tenho o amarelo. Não, o amarelo você vai pegar, acho que lá, na The Lab, eu acho. A pegada dessa fase é o seguinte, ó. Você vai pegando os Aquakus, só que dessa vez eles não servem como invencibilidade. Ou hit point eles servem, só que se você for atacado, você perde ele. Porém, ele ilumina o caminho. Então, por isso que tem um monte aí que eu tô quebrando. A luz, ela vai apagando aos poucos, então você tem que correr até a próxima. De preferência, sem morrer, igual eu fiz. E aí você consegue chegar. Só que é bem chato, porque você nunca sabe onde os elevadores aqui estão. Então, tipo, vira e mexe, você vai tocar no Aquakus, ó. Aí começa a ficar escuro. Aí fica... Aí o bagulho vira um demônio aqui. Oxe, o que aconteceu? Pior que fica escuro mesmo. Oxe! Oxe, ele correu pra frente sozinho. Quitou a janela e voltou. Tipo, eu vou morrer ali, já volto. É. Ele correu, eu vou... Ah, suicidou, eu vou morrer. Vou deprê, vou morrer. Essa porra. Ai, que volta. Vamos pegar. Aqui? Ah, galera, e essas laterais? Se vocês quiserem, vocês podem pular pra elas. Dá pra se salvar, mas... Não dá pra perder muito tempo nessa fase, não. É, a pior porcaria é ficar sem luz aí. Vamos pegar. Com a luz. Mas topeira, chinchila, sei lá. Topeira, chinchila... Aí, ó. Tá vendo? Tompeira é foda. Essa é a parte bosta de você, tipo, atacar os inimigos. Eu recomendo vocês pularem. Por quê? Porque a topeira ratazana do demônio, da chinchila, da puta que pai. Ela quebrou a caixa lá nos infernos pra mim. E era um aço arco. Ou seja, você perde mais tempo ainda. Então é uma delícia, né? Já imaginou, né? Era aqui o diamante? Ó, tá vendo? A caixa quebrada, mas... Nossa! Quase me soou. Meu Deus! De rir das minhas mãos. Ai, meu Deus! Ó, aqui dá pra... Tá vendo? Dá pra se salvar, mas é difícil. Agora chega de morrer. Tá inserido. Vou jogar sério agora. É, que pra quem disse que ia jogar sério... Mano, não... Não, é sério, é sério. Não vai começar a dar range, não, velho. Com calma. Essa é de longe, assim, não é de longe a fase mais difícil do jogo. A variante dela que é o demônio. Essa aqui não é tão... Não vai dar... Por isso mesmo, não vai dar range nessa. Dá range na outra. É, guarda seu range, né, Gabriel? Segura seu range pra outra. As fases secretas, eu já falei, a gente faz na parte onde a gente for pegar as coisas. Na parte que a gente for pegar as gemas, restantes e tudo mais. Ó, chegou no final, ó. Assim. Vamos só. Quer dizer, ela é chata, mas... Ai, a melhor parte, na gema você pula esse final. Puta, é verdade. É uma mão na roda, é isso? Melhor ainda. Igual as flare, mas agora tomamos no... Ah, essa fase é legal. É super. O quê? Você vai falar que você prefere The High Road. Não, eu prefiro qualquer fase lá perto da High Road. Não é Toxic Waste? Ah, não. Eu coloco nesse dilema o problema. Você percebeu uma coisa? A Toxic... Tem coisa aqui atrás? Não, né? A Toxic Waste e a High Road são duas fases que são lineares. Tipo, você não vai pro lado. Você só vai pra frente. E são as duas que eu mais odeio. Que legal. Não sei por quê. Porque você não tem muito lugar pra escapar, talvez? Ah, deve ser por isso. Eu tenho essa aí, a outra aí. Eu não sou muito fã, tipo, eu prefiro. Porque a musiquinha, pelo menos, é legalzinha. Então, a da The High Road... A da The High Road... Eita porra. Eita porra. Falar o nome, vamos falar o seu nome do Voldemort, tá ligado? A High Road também é uma música legal. É super legal. Mas é uma música tão calma, Cândida. Oh my God. A final vez que eu ouvir essa porra, eu vou ter um revertérico. Ó, primeira cabeça do Cortex. Tem coisa aqui. Ah, não. Aqui é o caminho da gama, né? Tem uma cabeça do Cortex aí, que você não pode jogar a cobra. Ah, aranha, filha da puta! Ai, meu Deus. Não é possível, cara, que ela fez... Mano, você viu? Foi. Trolou! Trolou muito, velho! Caralho. Trolou muito! Nossa, trollou pra caralho! Eu falei que eu ia trola, velho. Mano, parece que foi... Isso foi muito, tipo, porque esse jogo tá sabendo o que a gente tá falando, pô. Esse jogo tá vendo o que a gente tá fazendo. É o que você tá fazendo. Tá vendo, ele gostou da sua risada, quer ver que você riu mais com as minhas mães. Não é isso? Eu, hein? Ah, vamos com calma aqui. Vai, agora você passa. Agora eu passo. Confia no coração, confia no... Quer dizer... No marsupial das caixas. Quer dizer, passar pela aranha, talvez. É, eu passo, eu passo, eu passo. É que essa vez petrolagem, porque eu esperei. Aí ela, ah, vai esperar, então se pode aí. E sobe. Olha, a gente tá ali, a gente não é de criançada. Cacete. Curti pra lá, acabei de passar da high roadside, perto de mim, criança. Essas porra flamejando de pluma. Não me deixa só, não. Tô com medo. Ué, você não queria concentração? Não. Ah não, então você vai passar. É engraçado que a teia da aranha fica. O anjo ela descer a teia da taí. Então, tem uma parte aí que você não pode jogar a cobra no mochil de caixa. Porque a careta do córtex tá no meio. É verdade, eu lembro dessa parada. Caralho, viu? Caralho. Não tem que não. Eu pechei essa fase várias vezes sem bônus do córtex. Porque eu nunca achava a última careta dele. Tem um segredo bem maldito. Não, mas era aquela que eu tinha explodido. Ah, tá. Você explode a TNT, né? Aí já fode com tudo. Ó, primeiro caminho de água colorida que a gente vai, ó. Eu não gosto muito de ficar invencível nessa parte, não. Não ajuda muito. Já era pra ter ficado invencível de novo aqui. Parece que dão 3 aquaco pra você de propósito nessa fase, nessa parte aí. Né? Tá vendo? Aí na hora que é bom que é dar as caixas, é tudo. Eu tenho que fazer o trabalho aqui. Eu tenho que fazer o tramp. Eu tenho que fazer o tramp. Doa noite. O pato do ano. Enfim. Esse caminho é bem chato. Agora nem chega. Nossa, e pra pegar isso aqui? Ah, entendi agora porque deram um monte de aquaco. Pera aí. Eu fiquei num cagasso pra quebrar essa caixa. Opa. Tem essas porra aqui. O que vem? Vou recuperar as 99 vidas de novo. Tá vendo como é fácil recuperar a vida? Depois de ter perdido mais de 40 na High Road. Já tô aqui. Tem que voltar? Ou não? O quê? Tem que voltar pra trás ou não? É só ir pra frente. Você pegou a outra carita do Cortex? Tem com quantas aí? Uma. Ixi, então acho que tem que voltar. Eu acho que são duas rotas, mano. Volta pelo diamante. Ou não vai andar pra voltar pelo diamante? Nossa, que aranha tem isso. Tem que voltar mesmo, velho. Carita do Cort... Pera aí, você passou a cobra que tinha a carita do Cortex lá? Não. Eu não lembro se tinha que voltar ou se era mais na frente. Puta merda. E agora? Vai indo pra frente. Qualquer coisa, faz uma pesquisa rápida aí. Dá uma olhada pra mim. Eu não, se fodeu. Você já tinha sido desmagado. Ah, eu desço. Ah, não, não. Você pegou uma ca... É. Essa foi a primeira que você pegou, né? Foi. Ah, então ela não tem que voltar, não. Ah, tá bom. Então eu vou confiar em você. Ou será que tem? Não tem. Não tem, não. Acho que a outra tá naquela passagem secreta, né? Ai, não. Eu esqueci. É, tava aí mesmo. Essa era a segunda, né? Essa era a segunda. Ai, meu Deus. Pra quem não entendeu, a carita do Cortex era aquela interrogação que tava no punhado de caixa. Só que se você joga a cobra, ela explode na TNT e destrói a caixa. Uhum. Então você tem que jogar ou pro lado ou você levar a hit do... Da cobra. É porque eu acho que não dá pra matar lá no pulo. Eu acho que dá, mas deve ser difícil. É, mas ali não tem nada pra sustentar um pulo alto, então, tipo, é. Ah, mano. Tem que voltar nessa porra. Ai, quase. Nossa. Quase desci. Tá, agora vamos... Vamos... Eu vou dar uma acelerada. Vamos lá. Uhum. Nossa, na moral. Tá difícil. Vai ter que fazer parte 3, parte 4. Vai ter que... Como usar o seu crechinho enquanto ele morre? Parte 5. Ai, meu Deus. Tudo por culpa da Hagrid Road. É, tudo por... Ah, uh! Quase. Mas foi sacanagem, porque os bagulho nem esmaga de novo quando você passa por eles. Como é que é? Esmaga, esmaga? Esmaga, esmaga. Eu chamava isso de mureta. Ah, mureta. Ah, parece uns murão que fecha, assim, tipo, pum. Parece. Bom, agora você já sabe. Vai pelo diamante. Mano, toma cuidado pra não jogar cobra na TNT. Se não, fodeu. Se não, você perde o bônus do Cortex. Vou pular direto? O problema é você jogar lá pra esquerda. Acho que isso que é o problema. Vamos fazer o teste. Dá pra pular. Ah, pronto. Agora você pega a ca... Aí você se explode na TNT, tá ligado? Ah, mas talvez eu tenho que não atuar com o salvador aqui. Pronto. Não, não vai estar. Não vai estar. Espera. Agora a última careta. Ela tá... Ah, tem que passar na secreta aí também. Tem secreta pra lá? Tem, ó. Tá vendo a umpa ali, ó? Ah, é? Na esquerda. Eu já ia pular. Não, não é aí, não. É aí na esquerda. Vai pra esquerda. Não, você tem que ir de uma vez. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Você tinha que ter de uma vez, velho. Depois eu volto do caminho secreto... Você volta aí onde você acabou de sair. Não precisa ir pulando. Ah, velho. Eu prefiro o seguro. Ó, agora chegamos na última careta. Então vamos ver se a gente consegue a última chave do jogo. Ah, meu Deus. Pra liberar a fase mais filha da puta do jogo inteiro. Que ótimo. Ótima recompensa pra essa chave. Espera. Tem que esperar. E vem. Isso. Isso, Gabriel. Tem mais uma dessa. Aqui tem que ter um timing filha da puta. Se liga. Assim mesmo. A primeira você manjou como é que é. Sim. Aí a segunda vai pela TNT. Certo. Isso aí. É, mas não assim, né? É, perfeito. Que parro. Ai, meu Deus. Paneu. Bênus, filha da puta. É isso aí. Pronto. Qual que era a dificuldade? Você errou a TNT ainda. A gente já pensou o jogo Crash? O jogo Crash. É, mano. O jogo Crash. O jogo Crash. 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 O jogo Crash. Agora pude voltar pra cá. Aí você vai sair na outra plataforma. Vai por aí mesmo. Olha lá. Agora você pula devagar. Eu poderia ter feito o caminho inverso, né? Mas tá tudo bem. Não, não. A plataforma não reaparece. Ah, é? Ela aparece pra você ir pra lá. Não pra voltar. Mano, pega essa caixa Crash. Não, não. Cacete, viu? Nossa, tô cagando. Não, não, não. Não vai morrer agora, hein? Não posso, velho. Não posso. Não devo. Não vou. Aqui não, eu tenho bônus. Bom, mano. Eu tenho bônus. Eu tô no final? Ali na frente é o final. Depois das paradas dos muros, eu acho. Vamos no bônus. Vamos dar uma relaxadinha. Trabalhar e relaxar um pouquinho. É, a TNT inclui nesse relaxamento. Eu vou e perco um aquaco aqui de trouxa. Nossa, você ainda passou ainda. Nossa, vai tomar no cu, né? Caralho, tinha uma vida ainda, velho. Você tá louco. Como pegar aquela vida, velho? Vai na fé. Nossa senhora, velho. Enfim, vamos na fé. Agora já tá no finalzinho da fase, tá? Nós vamos terminar isso aqui logo. É só você não morrer esmagado. Morrer esmagado não é porque eu tô com... Ó, esse final aqui eu já morri nele também. É um final maldito. Bem maldito. Aí sim, de novo, isso, velho. Caralho, não acredito nisso. Uma caixa ficou para trás. Caralho, caralho. Caralho. Ai, meu Deus. Já dá, porra. Caralho, já dá. Gente, é sério. É o seguinte, eu vou fechar essa parte por aqui porque não dá. Não dá mais, é sério. Não dá sim. Não, pelo menos essa parte já tá grande pra caralho, velho. Mas e daí? Caguei. Não, gente. Faz uma outra pra terminar. Eu queria fazer a terceira ilha um só, mas não dá, velho. Na moral. Sabe o que você pode fazer? Você vai fazer uma parte só de High Road. Não. Vai ser chuva de dislike. Não, não vai ser não. Ah, mano. Puta que pariu. Ah, meu Deus. Você não vai apresentar, velho. Não aguento mais. A gente se vê na última campanha principal e depois a gente pega gemas. A gente não... Só pra você não só, a gente não almoçou, velho. A gente não tá... Tudo bem, com tudo culpa do Gabriel, que não sabe jogar. Três horas e meia nessa... Aff, marido. Enfim, galera. Por favor, deixem o like aqui. Não, deixem... Não, sabe o que vocês podem fazer? Deem uma caixa pro Gabriel de presente. Ah, não. Eu não acredito que... Que caixa que eu esqueci, mano? Sério? Mano. Vai ter que voltar e descobrir, velho. Ai, mano. Enfim, falou, galera. Até a próxima. Ai, caralho.